Música Quando eu lutei a primeira vez com ele, eu não conhecia ele E foi a minha primeira luta de MMA Treinei um mês pra aquela luta Porque me falaram que o cara era um boxeiro E não ia me levar pro chão Só que, porra, ninguém me falou que ele tinha 20 lutas profissionais Tudo nocaute Mas foi uma luta dura também Mas perdi claramente por ponto Ele muito mais experiente E depois dali eu já fiquei amigo dele Depois dali a gente já trocava ideia e tal E passou alguns anos, a gente lutou de novo E a gente já estava amigo quando a gente lutou pela segunda vez Inclusive a gente foi na mesma van pro evento e conversando Um do lado do outro conversando Chegamos no vestiário, aí é concentração total A luta foi uma guerra Dei meu máximo Ele deu o máximo dele, tenho certeza Acabou ali, voltamos Fortaleceu mais ainda a amizade Porque eu acho que a luta, assim como qualquer outro esporte competitivo É competição, é profissionalismo Não é uma coisa pessoal Se eu levar, cada vez que eu levar alguma coisa Uma luta pro lado pessoal Isso vai me influenciar muito negativamente Então é bem profissional mesmo E eu respeito muito ele Eu ganhei o respeito dele também Por ser um cara que fiz frente com ele A gente fez uma luta muito show pro público E agora a gente se ajuda nos treinamentos Ele, o ponto forte dele é o boxe O ponto forte meu é o Mai Tai E a gente troca essa informação Ele me ensina o boxe Eu ensino algumas coisas de chute pra ele E a gente vai se unindo e fortalecendo Ninguém quer, na real, acabar com o outro Enterrar o adversário Ele quer ganhar de você, né Se der pra ganhar pro nocaute, beleza Eles querem, todo mundo quer lugar ao sol E o Vitor Miranda Um lutador fantástico Mas mais fantástico ainda como pessoa Eu tive a oportunidade de conhecer ele Fazer uma amizade Tanto que o meu filho vai chamar o mesmo nome do filho dele Vai chamar Igor também Eu vou ter um filho em dezembro aqui Que é minha namorada E meu filho vai ter o mesmo nome do filho dele O filho dele veio a ter um triste fim, né Aconteceu uma tragédia aí na vida do Vitor E... Bom, falando do que eu tenho acontecido aqui nos treinos Ele tem me ajudado demais Aqui a gente tem feito muito esparra em duro Tem feito... É um cara que ajuda tudo Até chutando eu tô, pra você ter uma ideia Nas últimas vezes aqui E ele tem somado muito pra mim, cara Eu não tenho cem palavras pro Vitor Miranda Desejo tudo de bom aí Se Deus quiser, com duas lutinhas aí Ele tá dentro do UFC E aí Tchau 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 Obrigado.